O Departamento da Assistência Social de Parágua Sul Paulista está com as inscrições abertas para as oficinas de capacitação de geração de trabalho e renda. As vagas são para as oficinas de manicure, cabeleireiro, produção de massas, doces e tortas gourmet, confecção de móveis com material reciclável, corte e costura para iniciantes, crochê e pete-aplique. Os interessados em participar podem procurar o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social do seu bairro, para fazer a inscrição. O prazo para se inscrever vai até esta sexta-feira, dia 20. Um dos cursos oferecidos nas oficinas de capacitação de geração de trabalho e renda é o da Padaria Artesanal de Parágua Sul Paulista, com produção de massas, doces e tortas gourmet.